A terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma. Vou dar as alternativas. Letra A. Aproximadamente 24 horas. Letra B. Aproximadamente 365 dias. C. Aproximadamente 7 dias. D. Aproximadamente 30 ou 31 dias. Vai, Lúcio. Não ajuda. Então ele está postando a letra B. Passe para o papai. Não sopre. Não, não. Lá no celular aqui nem olha para os colegas. O papai Raílton disse que a letra B. Lúcio, aliás, disse que é a letra B. O Raílton disse que é C. Mô. Que letra é essa? Moraes, letra B. Zé Domingos, C. César, A. Magno, B. O único que me acertou foi o César. A terra demora aproximadamente 24 horas. Mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Esse movimento recebe o nome de votação. Adiós. Adiós.